Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, moça. Que saudade que eu tava. Saudade que eu tava. Porra. Vocês já ficaram com o sentimento de... Porra, você tá com uma saudade de uma pessoa, muita saudade, assim, e você fala, porra, por que eu fiquei tanto tempo longe dessa pessoa, porra? Por que a gente ficou tanto tempo sem se ver, e a gente ficou tanto tempo separado, e aí você fica meia hora com a pessoa sem pensar, ah, lembrei por quê, lembrei. Lembrei, porque ele era um pau no cu, é por isso. Não é ruim quando você tá com muita saudade de uma pessoa, e você fala, nossa, quando a gente se encontrar vai matar a saudade, e aí você encontra só você que tava com saudade, e a pessoa tá tranquilona. Se abraçando mal emocionado, a pessoa, aham, 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 você fala, não, eu também não tô com saudade, não, eu também não tô com saudade. Sabe o que eu tenho inveja? Sempre que eu viajo muito fazendo show, e a gente sempre chega no aeroporto, tem umas pessoas com umas faixas, e com uns buquês de rosa, esperando as outras, e aparece a pessoa e chora, e nunca tem ninguém. Pra pegar eu. Porra, a maior tristeza das pessoas, dá vontade de, oh, deixa eu descer da família de vocês, fala que você tá com saudade. Você sabe que você tá ficando velho, quando você tem mais saudade do passado do que plano pro futuro, é isso. Que velho, tem uma coisa de falar, ai, que saudade, que no meu tempo que era bom. Postei um vídeo falando de mãe solteira, falando que a gente era pobre, minha mãe comprava roupa uma vez por ano, pra nós, que faltava comida em casa, falou, ai, que saudade dessa época. Ai, que saudade de porra nenhuma. Falava da sucrilho, tomava uma porrada, eu não tenho saudade, não, sei que tem saudade. Que velho tem isso, ai, que saudade. Mano, ai, que saudade do quê? Ai, que saudade que antigamente era melhor. Ah, era muito melhor. Você tirava uma foto, tinha que esperar um mês, pra ver se a foto ficou boa. Uh, que saudade que eu tô disso. Saudade de não ter Waze, de ficar quatro horas perdido no mesmo bairro. Oh, saudade. Saudade de ter que casar com uma pessoa pra ver uma teta. Hoje em dia, você só... Saudade? Saudade. Vocês sabiam que no Brasil é um dos únicos lugares que existe a palavra saudade? Existe em outros países, mas com o sentido e a definição da palavra saudade que a gente sente, é só no Brasil. Sabia disso? Que só o brasileiro tem isso. Olha que foda, né? Que o brasileiro não gosta de sofrer sem ter uma palavra. Só que, por isso, a gente acaba confundindo as coisas. E a gente acha que uma coisa é saudade quando não necessariamente é. Eu queria até desmistificar aqui. Sabe quando você tá com aquele aperto no peito? Sabe um negócio lá dentro que você não sabe exatamente o que que é? Você acha que é saudade? Então, isso não é saudade, é gases. Sabe quando você tá com aquele vazio? Quando você não quer fazer nada, não consegue fazer nada? Então, não é saudade, isso é fome. Sabe quando você sente que tá faltando algo? Que você pensa, porra, eu não tô completo. Eu preciso de alguma coisa. Então, não é saudade. Isso é falta de dinheiro. É diferente. Vamos de música, então? Deixa acontecer. Sacanagem, sacanagem. O cara fechou a música, para. Eu também estou...